Vamos lá pra fora agora? Vem pra cá que eu quero conversar com o meu amigo Totó, que tá direto da Todimo com todas as promoções, formas de pagamento, ou seja, exclusividade pro público do TVC. Tem você aí do outro lado assistindo a gente, então se liga nas condições diferenciadas e são condições especiais só pra quem assiste o TVC, né Totó? Isso mesmo, Rude, ó, condições muito especiais aqui, nossa, tem a liquidação Todimo, é uma liquidação incrível. Quem vai contar pra gente sobre todo o que tá acontecendo aqui é o Alexandre Aquimo, gerentão da Todimo, cheio de oferta, né Alexandre? Cheio de oferta, Totó, primeiramente bom dia pra você, bom dia Rude, bom dia a toda a população treslagoense, chegou na hora certa, é a oferta Todimo, liquida já Todimo. Se você tem ideia, Totó, isso acontece uma, duas vezes por ano só e a oportunidade é muito boa. Não dá pra perder não. Não dá pra perder, é produto com até 50% de desconto, produto com 44% de desconto, nós vamos mostrar pra você o que nós temos de melhor aqui nessa campanha. Vamos pisar em cima das ofertas literalmente, vamos lá? Vamos espancar as ofertas agora aqui, olha só, liquida já Todimo, até 15 vezes sem juros no cartão Todimo, que é mais uma novidade nossa da Todimo, tá? E você pode fazer suas compras aí até sábado, a vigência da campanha, então você pode vir pra loja, mas não perca tempo, porque o estoque é limitado, tá? Opa, tem piso, né? Olha só, piso aqui, ó, de R$179,00 por R$99,90, tá? Com 44% de desconto, detalhe, tá? É um porcelanato Bianco Grace, R$90,00 por R$90,00, retificado e polido. Coisa linda, hein? Coisa linda, pro seu projeto ficar top de linha mesmo, olha só. Repetindo, de R$179,00 por R$99,90. Tenho três modelos com esse preço, olha só, temos esse aqui marmorizado, temos esse outro polido também, no mesmo preço, R$99,90 e também tem esse outro aqui, ó, show de bola, olha só, mesma condição, de R$179,00 por R$99,90. Vai ser um piso muito lindo na sua casa, já pensou? Com condição especial, certo? Com condição especial. 15 vezes sem juros no cartão Todimo ou até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito também. Maravilha, ó, estamos vendo três pisos, três pisos aqui, mas tem mais. Tem mais. Eu tenho certeza que tem mais, então vamos ver mais, vamos ver mais. Liquida já Todimo, você não pode perder, tem promoções especiais pra você, tem que vir pra cá, tem que vir pra cá, tem condições especiais com preços especiais. Tem sim, quero mostrar piso pra você aí, com força, hein? Tem preço bom, tem preço bacana, olha só, chega pra cá. Vamos lá, Max, tem mais aqui. Bora lá, Max, olha só. Aqui é cerâmica retificada, são cinco modelos de R$46,99 por R$27,90. Aqui tá com 40% de desconto, tá? Cerâmica retificada, piso retificado, junta de 2mm por R$27,90. Olha só esse preço, gente, R$27,90, não dá pra perder, não. É agora que dá pra acontecer reforma, dá pra acontecer construção, tudo, né? Exatamente, é agora. São cinco modelos, pode vir, ainda tem estoque, não perca tempo, vem pra Todimo. E olha só também, piso Elisabeth, porcelanato, massa branca, R$62,62 por R$87,49 por R$54,90. 37% de desconto. Meu, não dá pra perder, não, gente. Ô, louco, é agora que vai trocar o piso. Sabe aquela, quando a esposa começa a ver, tem que trocar o piso aqui, tem que fazer essa reforma. Agora tem que aproveitar também a liquidação da Todimo. Não tem desculpa mais, Totó. Vem pra Todimo, que agora você tem preço, você tem qualidade, você tem estoque, a pronta entrega, e a gente tem que aproveitar. Então vem pra cá, que eu vou te mostrar mais um aqui ainda. Tem mais? Olha só. Vamos lá, tem mais. Grandes formatos, tá? A gente tem aqui, porcelanato Helena, de R$131,49 por R$89,90. Tá? É polido, retificado, faz junta com 2mm, é top de linha. Aquele ali também tá na promoção? Também na promoção. Esse aqui, promoção especial. Olha só, 33% de desconto, de R$104,49 por R$99,90. Tem dois modelos, tá? Só chegar, escolher, ainda tem o estoque. Então não perca tempo. Vem pra Todimo. Bom, você tem que vir e aproveitar mesmo. Olha só a qualidade disso aqui. Que coisa linda. Imagina aí, na sua casa, um piso desse. E com esse preço, você tem que vir pra cá, pra Todimo. E tem mais ofertas aí, né, Ananjo? Tem só. Olha só. Deu a minha cidade de oferta. A liquida já Todimo tá recheada de oferta, tá? Temos também, além dos pisos, a gente tem telha Brasilite, 366 por 6mm. Tá por R$94,90, tá? Caixa d'água forte e leve de 500 litros, R$219,90. Tem também aqui, ó, impermealizante, Tec Plus 1, R$59,90. Tem que aproveitar, tem que aproveitar. É o liquida já Todimo. Todimo fica onde? Avenida Capitão Linto Mancini, número 311, centro. E temos Todimo também em Campo Grande, temos quatro lojas, né? Temos na João Marinos, a gente tem na Júlio de Castilho, Bandeirantes e a mais nova em Calógeras, na Avenida Calógeras. E também temos em Dourados, né? Então, todas elas estão com a campanha, tá imperdível. Convido toda a população sul-mato-grossense a visitar a Todimo. E aqui em Três Lagoas tem um estacionamento especial aqui, coberto. Se tiver chovendo, não tem problema, né? Sem problema nenhum, estacionamento coberto ali, pode chover, fazer sol, pode nevar, vem pra Todimo que você chega, põe seu carro e vem comprar. Não tem desculpa, vem pra cá, liquida já Todimo, você tem que aproveitar.